Música A cada quatro anos, os cidadãos de Santa Maria escolhem 21 representantes para fiscalizar o trabalho do Executivo Municipal e elaborar leis para o município. Mas muitos cidadãos não sabem como é estruturado o trabalho dos parlamentares dentro da Câmara. Música Os vereadores são dirigidos pelo presidente da Câmara, eleito em votação ao final do ano de trabalho. O presidente é o representante legal da Casa e ao longo de seu mandato, ele ou ela precisa contar com os servidores de seu gabinete. Música O gabinete da presidência é um órgão de apoio, assistência e assessoramento. Ou seja, o gabinete acompanha o presidente ou a presidente em seus compromissos e sua relação com o público, com a imprensa e com os servidores da Casa. Além disso, também cuida da agenda institucional e da relação do legislativo com os demais poderes. O gabinete da presidência tem como atribuições a representar a Casa Parlamentar, o Poder Legislativo de Santa Maria. E nós atendemos aqui não só a população, mas principalmente também os representantes do povo, que são os 21 parlamentares dessa Casa. Essa mediação é feita através de nós aqui, da presidência, com diretores, com a Secretaria Geral, com diretores, com as diferentes diretorias da Casa e chefias de setores. E essa intermediação é feita, atendidas demandas através dessas diretorias ou chefias de setores, bem como os vereadores que aqui vêm até a presidência, ou os servidores que trazem suas demandas, com as quais nós procuramos sempre estar disponíveis. No Poder Legislativo, cada vereador tem seu gabinete. Os gabinetes parlamentares são órgãos de apoio e assessoramento às atividades de cada um dos representantes dos cidadãos de Santa Maria. Cada vereador pode contar com cinco servidores em seu gabinete, sendo um chefe e até quatro assessores. Os membros do gabinete são responsáveis por acompanhar as atividades de seu vereador, elaborar sua agenda, assessorar suas relações com o público e a imprensa e auxiliá-lo para que tenha um mandato efetivo. Legenda Adriana Zanotto